Meu nome é Margarete Matos, sou artista visual, brasileira e moro em Cambridge. Os últimos anos foram bem difíceis para nós, habitantes do planeta Terra. E aqui estamos, tentando entender qual é o nosso lugar no mundo. Tivemos episódios de discussões entre sociedade, cultura, sociedade e sociedade. Eu percebi que só unidos a gente vai construir. Somos muitos habitando o mesmo planeta. E cada um nasceu de um jeito, numa família diferente, numa região diferente. E que bom que a gente seja diferente. Mas também são essas diferenças que geram atritos. E fica difícil achar uma saída e nem sempre a saída é fácil. E esse sentimento de não saber por onde iniciar gera uma angústia profunda. Eu só sei falar por mim. Qualquer tentativa de falar fora de mim é teoria. Porque só eu vejo com os meus olhos. Toco com os meus dedos, penso com a minha cabeça. E palpito com o meu coração. Porque a arte me mostra a vida tocada por outras mãos. Vista por outros olhos, pensada por outros cérebros. Impulsada por outro coração. A arte me mostra o que é diferente de mim e eu aprendo sobre a tolerância. E assim como na arte eu experimento o outro, eu entendo sobre os meus sentimentos. E entender a arte na vida me aponta outros lugares que eu não saberia como chegar. Isso é a arte para mim. Que a cada dia buscam a luz como amparo. E eu acredito que não existe o certo ou o errado. O que existe é respeito, compaixão, tolerância e amor. E aí E aí E aí E aí Eu agradeço ao Metro Oeste Medical Center por patrocinar a minha obra nesse projeto maravilhoso, muitas culturas e um só coração.